E o vídeo de hoje, pra variar, tá bom demais, tá muito bacana mesmo, então já vai deixando seu like, clique no botão inscrever-se aí embaixo, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo! E a nova lei de trânsito que altera uma série de dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro vai entrar em vigor muito em breve, mais especificamente na próxima segunda-feira, dia 12, com uma série de mudanças que devem impactar diretamente na vida de todos os motoristas brasileiros. Entre as principais alterações aí, tem mudanças na lei 14.071 de 2020, onde fala aí sobre o aumento de limite de pontos e do tempo de validade da carteira de habilitação. Então pessoal, vamos começar primeiro falando aí sobre o aumento do limite de pontos na nossa CNH. A nova lei, ela amplia de 20 para 40 pontos o limite de pontos que o motorista pode atingir no prazo de 12 meses, antes de ter suspenso o direito de dirigir. Mas é importante dizer, pessoal, é importante lembrar que se houver uma infração gravíssima que rende 7 pontos no prazo de um ano, o limite cai para 30 pontos, acima de duas infrações gravíssimas. O limite continua nos 20 pontos. O limite de 40 pontos, sem considerar a gravidade da infração, só valerá para motoristas profissionais. Quanto à questão da CNH valer mais, as novas regras também ampliam de 5 para 10 anos o prazo de validade da nossa CNH para motoristas de até 50 anos. Já motoristas com idade superior a 50 anos e inferior a 70 anos devem renovar a CNH a cada 5 anos. Já enquanto isso, os motoristas com mais de 70 anos devem renovar a sua habilitação a cada 3 anos. E é importante dizer também, pessoal, que os novos prazos valem apenas para as habilitações renovadas, a partir da vigência da nova lei. Ou seja, os motoristas com CNH válidas devem seguir a data de renovação indicada no documento. Então, por exemplo, eu mesmo vou ter a minha CNH vencida neste ano. Então, ela não vale mais tempo. Ela vai valer mais tempo a partir da próxima renovação. É isso aí. Tem também a alteração do uso de farol baixo em rodovias. Até então, os condutores que trafegavam por rodovias precisavam manter os faróis baixos mesmo durante o dia, em quaisquer condições. Com a nova lei, essa regra muda. Agora, o motorista deverá manter os faróis acesos durante o dia apenas dentro de túneis e sob condições de chuva e neblina. Com a questão do transporte de crianças em cadeirinha, o uso de cadeirinhas no banco traseiro dos veículos torna-se obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos, com menos de 1,45 metros de altura. Até então, somente a idade da criança era levada em conta. Tem a questão também de não renovar exame toxicológico, que se torna uma infração gravíssima. Isso aqui é válido para os motoristas das categorias C, D e E, que deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção da renovação da CNH. E sem essa renovação, o condutor comete infração gravíssima, com multa e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Para os motociclistas, a questão da viseira aberta se torna um problema muito mais grave. Transitar a motocicleta e com viseira aberta será considerada infração média e não mais leve, o que rende 4 pontos na CNH. Tem também o prazo para indicar o infrator. A lei amplia de 15 para 30 dias o prazo para o responsável pelo veículo indicar a autoridade de trânsito quem é o motorista que cometeu a infração. A multa também poderá ser convertida em advertência de maneira automática. Antes, a conversão de multas em advertência deveria ser solicitada pelo condutor do veículo. Agora, essa conversão deverá acontecer de forma automática em caso de infração leve ou média. O motorista ainda não poderá ter cometido qualquer outra infração no último ano. E para finalizar o vídeo, a questão é do desconto para o pagamento de multas. O desconto para pagamentos de multas também está previsto na lei 14.071 de 2020, mas para que o condutor possa ter 40% de desconto do valor total da multa, ele não poderá recorrer da infração. Uma vez reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa. Então é isso pessoal, essas são as mudanças que vão entrar aí em vigor. É muito importante você passar este vídeo adiante, para que mais motoristas saibam das novas mudanças e andem de maneira consciente. E claro, isso aqui nunca muda, se beber não dirija. Muito obrigado se você acompanhou este vídeo até aqui, muito obrigado mesmo. Clique no botão do inscrever-se aqui embaixo, deixe o seu like aí, compartilhe se possível nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para poder ajudar a informação chegar mais adiante. E até amanhã, amanhã a gente está de volta, valeu!